E mais um vídeo de treino aqui no canal a pedido de vocês. Lembrando que esse vídeo não tem o intuito de prescrição, e sim de motivação pra vocês praticarem musculação, viu? Bom, como esse treino é de membros inferiores, mas tem um foco maior no glúteo, eu comecei na cadeira abdutora pra aquecer bem aquele músculo que eu quero dar o maior foco. Nesse exercício, eu fiz três séries de trisete, onde eu comecei realizando dez repetições, contraindo bem o glúteo, e então eu diminui duas plaquinhas. Fiz mais dez repetições, abrindo bem as pernas, contraindo bem o glúteo novamente, e só depois eu diminui mais duas plaquinhas sem descanso algum, e finalizei realizando mais dez a doze repetições. E olhem que depois dessa sequência, meu glúteo já estava queimando muito, e não esqueçam que foram quatro séries com trinta segundos de descanso entre elas. O segundo exercício foi um agachamento búlgaro, apoiando o pé de trás em um banco. Eu particularmente amo e odeio esse exercício ao mesmo tempo, porque é um dos que eu mais sinto o glúteo. E nesse eu também fiz um trisete, diminuindo a carga. Eu comecei com quatorze quilos cada lado, e fiz dez repetições, descendo bem até quase o joelho encostar no chão. Depois disso, eu diminuí a carga pra dez quilos cada lado, e realizei mais dez repetições. E segura que ainda tem mais um pouco, tá? Não acabou. Depois dessas dez repetições, eu diminuí a carga novamente pela terceira vez, peguei uma carga de oito quilos, e realizei mais dez repetições. E isso tudo que vocês estão vendo foi só uma série. Nesse exercício, eu fiz três vezes cada lado, com trinta segundos de descanso entre cada exercício. Exatamente. Eu já saí daí querendo ir embora, mas bora pro terceiro exercício. Terceiro exercício foi mais isolado pro glúteo, que foi um coice na máquina. Eu comecei fazendo dez repetições com o joelho curvado, pé em flex, e respirando fundo, porque eu sei que o exercício vai ser longo. Logo em seguida, sem descanso e sem diminuir a carga, eu fiz mais dez repetições, só que dessa vez com a perna estendida. E notem a posição do meu pé, que ficou um pouco mais pra fora, e também em flex. E esse exercício foi parecido com o anterior, onde eu fiz três vezes cada lado, com um descanso de trinta segundos entre cada série. E finalmente, o quarto exercício, eu fiz a elevação pélvica com a barra. Muita gente tem dificuldade em realizar esse exercício por conta do peso da barra, e existem várias técnicas pra facilitar, mas a forma que eu coloco a barra quando não tem muito peso, que foi o caso dessa, eu só coloco um conchonete pra não machucar, pego a barra e coloco um lado de cada vez, tomando muito cuidado com a posição da coluna. No movimento da elevação pélvica, eu procuro posicionar os pés com a força do calcanhar, como vocês estão vendo, e faço uma espécie de movimento de lavanca, sem movimentar o pescoço. Nesse exercício foram dez repetições. Fiz uma isometria de dez segundos, que pareceu uma eternidade. E logo em seguida, eu fiz mais dez repetições, um pouco mais rápidas. E lembrando mais uma vez, que isso tudo que vocês estão vendo foi só uma série, eu descansei trinta segundos e repeti tudo novamente mais duas vezes. O treino pode parecer longo, mas acreditem, eu nunca passo mais de trinta e cinco a quarenta minutos na academia. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do treino. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, dê aquele joinha se você gostou do vídeo, e até a próxima. Tchau, tchau!